Música Vamos seguindo com o nosso programa, hoje tá uma alegria só aqui no programa, tá? Olha só, quantidade de bebida, cheio de drinks, tá uma animação danada. Deixa eu falar aqui antes de conversar com o Flávio, do Café Sossego. Esse café especial das montanhas do Espírito Santo. Esse café é um café em que você encontra nas mercearias, nas padarias, nos supermercados de todo o estado do Espírito Santo. O Café Sossego não tem conservante. Esse café aqui é um café especial, tá? Alguém consegue mostrar aqui embaixo? Abriram aqui pra fazer o café aqui no estúdio. Eu já experimentei, é um café que não precisa de adoçante, não precisa de açúcar esse café. Você faz e já vai saborear. Café Sossego, um café sem conservante, puro arábica, capixaba. Café Sossego, uma maravilha. Bem, Flávio, esse que você fez aqui, que drink é esse? Isso é uma margarita. Margarita. E aí leva o que aqui? Esse levou bacardi, limão, hortelã e um pouquinho de licor de curaçal grubo. Caramba! Esse é da Joyce, né? Isso, é da Joyce. Esse canudo aqui, pra ela ou outro? Não, esse a gente bebe sem canudo. Sem canudo. Porque ele tem um pequeno detalhe, ele vai com um salzinho na borda. Então pra você ir saboreando, pra sua pressão nunca baixar. Toma, Joyce, tem que pegar. Eu ia experimentar, mas em época de coronavírus, em época de coronavírus não dá pra usar o mesmo copo, né amiga? Então esse vai ficar só com você. Experimenta. Bom? É. Meu Deus do céu. É. É uma... pode sentar lá e saborear. É, na realidade é uma bebida pra mulher. Você fez a bebida pra mulher mesmo. É, é uma bebida mais pra mulher. Até porque ela pode ser feita com álcool. Até porque tem mulher que bebe mais que homem. Tem, mas ela é mais uma bebida mais feminina. E você pode fazer ela também sem álcool. Entendi. É só você usar todos os ingredientes que eu falei e não botar... Eu deixei uma pergunta aqui. O barman tem todo aquele, né? Tá aparecendo no programa agora há pouco aqui, eu tava vendo. Você balibando o litro e tem tudo isso, tem todo? Tem. Tem. Só que, assim, hoje em dia a gente não tem usado tanto porque as pessoas não querem que você fica jogando nada pra cima, garrafa pra cima. As pessoas querem consumir, né? Tem isso, né? Querem beber, né? Aquele malavarismo todo, aquela festa, aquilo... Pra ser barman não precisa fazer... Não, não precisa. Tem que fazer drink. Não precisa, você tem que fazer o drink, você tem que ser bom aqui. No seu drink, no sabor das bebidas. Aham. Pra você deixar o cliente satisfeito e os convidados do seu evento. Eu já volto a falar com você, já fala com você. Vem comigo, gente. Quem está aqui agora? Olha quem é essa moça aí, ó. Você sabe quem é ela? Linda, maravilhosa, né? Gente. É cantora? E parece ser uma cantora portuguesa. Realmente, esse óculos, né? Esse óculos. Óculos bonito, rapaz. Gente. Quem seria, hein? Quem seria essa mulher? Roda o vídeo, roda o vídeo que eu quero ver quem é. Roda aí, roda aí. Meu amigo Barrado, essa é top show. Tá pra você. É o meu amigo Eliomar, da banda Arte Voice. Sucesso talentoso. Eliomar, o que você traz pra gente, amigo? Canta aí. O conto, conto, do vasco Ai, com remédio de maiúsculo Vejam só os meus músculos Que com amor conto de mim Minha pistola é de plástico Em formato cilíndrico Sempre me chamam de círmico Mas o porquê eu não sei O meu bumbum era plástico Mas o zé super tão misto chegou Devido ao abocir hoje Hoje eu me transformei O meu altar era erático Com movimentos atônimos Sou um amante rabático Com direito a replay Um ser humano fantástico Com poder esticâmico Foi um moreno simpático Porque me apaixonei E hoje estou no meu fórico Comer pedaços bionicos O meu bumbum era católico Aí hoje eu sou gay Abre a sua mente Quem também é gente Baiana eu falo a sete E como é vatabá Você pode cegar Chegou Cegou que eu me se rede Tem guia muhammede Tentando camuflar Alá meu bumbum Alá meu bumbum Faça bem a barba Faça o seu bigode Um barrado também pode Não tem de distância Faça uma plástica A entregar sinástica A entregar sinástica O negócio da médica O roba capi gay O roba capi gay O roba capi gay Ai, eu sei, eu sei O roba capi gay Ai, tudo dai Vamos seguindo Meu amigo Eliomar Você é um sucesso, amigo Você é bom demais, tá? É talentoso demais Esse menino, né, beleza? Sem dúvida Muito bom Ele é espetacular Sem dúvida Muito bom Turma, olha Nós estamos na quarentena Nós precisamos mudar O nosso comportamento Mudança de comportamento Com higiene Mudança de comportamento Que nós precisamos ter Olha, chegou em casa da rua Deixa o sapato do lado de fora Tira a roupa Põe pra lavar E vai tomar banho Álcool na mão Máscara Onde você for Se você tem que ir à rua Tem que ir no supermercado Tem que trabalhar Tem que comprar Você precisa usar a máscara, tá? Então, se a gente Tomar todos os cuidados Nós vamos sofrer muito menos Portanto, em época de quarentena Em época de coronavírus É preciso tomar todo este cuidado, tá? Sem esses cuidados O país vai sofrer muito Como já estamos sofrendo, né? O país já está sofrendo demais Vamos continuar tomando todos os nossos cuidados Porque a situação Não está fácil pra ninguém Mimi Fala Só uma perguntinha Você falou A gente tem que chegar em casa Deixar tudo Não entrar com nada dentro de casa Tira o sapato do lado de fora Meia também A mulher não me explicou isso Eu tirei a roupa toda Entrou sem Não, fiquei pelado lá de fora O portão estava trancado, rapaz Ninguém me falou nada Lá que é de ser besta, rapaz O Flávio E aí o seguinte Você já foi convidado Esse aqui de quê? Esse é o que eu criei agora Ah, é? Os ingredientes que eu tenho Me fala o quê? É que eu já vou experimentar E eu vou até batizar ele Com o nome de beleza Beleza Você quer pra você? Sem dúvida Você quer esse? Não, você quer o drink? Tem álcool, não? Esse não tem álcool Não tem álcool Esse não tem álcool Esse não tem álcool Esse não tem álcool Trai daqui pra mim Vou levar pra você Vou levar pra você aqui, ó Porque aquela hora ali Eu vi você bebendo ali Não foi nem a Joyce que bebeu Foi você que bebeu Os olhos seus estão de cima, bicho Rapaz, esses drinks são maravilhosos São muito bons Você não tem noção, cara Do sabor Você não tem noção Esses drinks são espetaculares Daqui a pouco vou falar com o Flávio Que ele vai na festa Vai no seu aniversário Daqui a pouco vou falar De que maneira ele vai Como é que você faz pra contratar Já já aqui no nosso programa Quem está aqui pra conversar com a gente? Conhece essa aqui, né? Conhece essa aqui, né? Ô Guru, conhece? Eu tô tomando meu negócio Não, olha, olha pra... Conhece? Aceita, minha querida Paola É Paola? Não é Paola, não é Paola? É a Renata Renata aqui, ó Você tá aí, ó Eu tô aqui só desgustando aqui Ó, Renatinha, ó Conta Renata, deixa eu ver o que a Renata está trazendo para a gente hoje aqui no programa. Hoje a gente vai falar sobre algo que para mim é uma das melhores coisas que o mercado internacional está realmente valorizando, que é o mercado das curves e das plus size. Então assim, a Mistic, que é a empresa que eu sou responsável há mais de 15 anos trabalhando com moda, nós desde sempre trabalhamos com a parte de diversidade. Então, meninos, meninas mais baixos, que algumas pessoas consideravam não tão bonitos, exóticos, enfim, diferentes. Todas essas pessoas, para a gente, sempre foram sensacionais, apenas em estilos diferentes, incluindo a parte das meninas e meninos mais cheinhos, como se fala por aí, de maneira muito carinhosa. E hoje foi criada, então, há algum tempo, essa nova modalidade na moda, que é o modelo plus size, tanto para homens quanto para mulheres. E cada vez mais, da parte internacional, isso vem explodindo com muitas tops nessa área. E isso significa que o mercado da moda está cada vez mais evoluído, porque nós estamos compreendendo que a comunicação, de uma maneira melhor, ela se faz através da diversidade e do respeito a ela, né? Então, se a gente tem modelos plus, modelos curves em todo o mundo, cada vez mais o Brasil também tem prestado atenção. E se você tem um corpo que você acredita que não é assim tão fashion, e eu gostaria só de estar sugerindo que você tivesse cuidados também, porque a pele, mesmo das meninas mais gordinhas, assim como dos meninos, ela precisa ser uma pele bem tratada, hidratada, e isso a gente consegue te orientar através de dicas e uma consultoria muito expressiva na sua área. Então, valorize-se como você é, tá? E nos procure para que, de repente, você possa estar entrando também no mercado da moda universal. Fiquem com Deus, eu estou encerrando essa série de programas, né? Essa primeira fase, e eu gostaria de estar te convidando para ir lá no nosso Instagram, no meu Instagram, Renata Maria Misch, mas também está seguindo o Instagram aqui do pessoal do programa, de toda a nossa equipe, e em especial, Top Show com o Parraro Scherer. Bom, passando aqui para dizer até breve, espero encontrar com todos vocês lá nas nossas redes sociais, e dizer que a gente está de volta na próxima semana, mas que eu estou muito feliz com essa série que a gente está desenvolvendo, explicando, né, um pouco mais sobre a carreira de modelo, e eu sei que é muito difícil para muitas pessoas acreditarem que são capazes, e nesse momento, muitas pessoas estão sofrendo, tristes, e eu quero deixar para vocês hoje uma palavra de conforto, dizendo que tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, creia, faça seu melhor, estude, se comprometa com você mesmo e com o seu próprio futuro, que lá no futuro, eu tenho certeza que a sua eu futuro, ela vai estar muito orgulhosa do que você está construindo agora. Então, olha, um beijo para todo mundo, vozinha, tixias todas, meus primos, queridos, amigos, que saudade. Mal vejo a hora de encontrar com vocês e dar um abraço muito apertado. Até lá, nos vemos por aqui e nas redes sociais. Fiquem com Deus, Deus nos abençoe muitíssimo. Tchau, tchau. Renata, minha amiga, você sempre enriquece o nosso programa, trazendo essa alegria, trazendo esse desprendimento. Quando você chega aqui, o astral do programa vai lá em cima, amiga. Renata, hoje está lá em Guarapari, ligada com a gente, acompanhando o nosso programa na TV Guarapari também. Renata, beijo para você, querida. Bom demais ter você aqui no nosso programa. Breve intervalo comercial. Tem muita coisa para acontecer ainda no programa de hoje. Segura aí. Legenda Adriana Zanotto